Você tem uma impressora da Ricoh como essa e precisa tirar uma cópia do documento e não sabe uma forma fácil de fazer? Então assista esse vídeo. Fala galera, aqui é o Marcio Nogueira e no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como tirar cópia de um documento de identificação, como assim um RG que a gente tem aqui, ou muitas vezes uma carteira de motorista, ou algum outro tipo de documento, uma carteirinha, um cartão. Então você vai utilizar a mesma dica. O modelo que eu vou utilizar hoje aqui é uma 3710 da Ricoh. Essa dica também se aplica na M320 da Ricoh, que possui o mesmo painel, é da mesma forma que você vai fazer para tirar uma cópia de um documento. Muitas das impressoras possuem esse tipo de recurso para tirar cópia de documento de identificação. Beleza galera? Bom, mas para que eu mostre para vocês, não esquece de deixar aquele like que ajuda bastante a gente aqui no YouTube. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Sem mais enrolação, já vamos direto no painel da impressora que eu vou mostrar para vocês como fazer isso aí. Bom, então já vamos no painel da impressora aqui. Vamos colocar o nosso documento para tirar cópia. Presta atenção, a gente vai colocar bem neste canto aqui e sempre encostadinho lá nesta posição como ele está aqui. Beleza? Vamos lá e vamos selecionar essa função aqui de cartão. O que a gente tem que prestar atenção é nesses dois campos aqui, que ele tem aqui, horizontal e vertical. Se você está colocando um documento que é um pouco maior, igual eu coloquei aqui um RG, a gente sabe que ele tem um tamanho um pouco maior que essa numeração que está marcada aqui. Então eu venho aqui neste tamanho do cartão e vou alterar. No meu caso ali, este daqui ele vai ter 75 milímetros, ou 7,5 centímetros por 11 centímetros, ou seja, 110 milímetros. Estando configurado aqui, eu já posso vir e dar um OK. Beleza? Aqui eu coloquei o tamanho que está na minha identidade ali. Então eu já vou apertar o verde aqui para tirar uma cópia. Ele já tirou de um lado. Lembrando, essa dica aqui é para a gente pegar e tirar a cópia do documento sem precisar tirar ele desse plastiquinho, colocando lá. Agora eu vou colocar o verso na mesma posição onde eu coloquei da primeira vez. E já vou apertar aqui o iniciar que ficou aqui no painel da impressora. Agora a gente já pode ver a cópia, como que ela vai sair. Observem aqui, ó, que na mesma folha saiu a frente e o verso do documento, tá? Bem fácil de tirar, sem muita complicação de ter que colocar a folha de volta na gaveta ou virar. Então esse é um atalho que a gente tem, ó. Vou voltar no painel da impressora aqui para a gente ver. Que tem aqui, ó, cartão. É para tirar a cópia de cartão. Lembrando, mais uma vez, o detalhe, observe qual que é o tamanho do seu documento que você vai utilizar para tirar a cópia. De repente, mede com uma régua aí, ou mais ou menos, amplia lá, que é o espaço que ele vai fazer a leitura aqui na impressora. E sempre posicionando aqui no cantinho, onde tem um símbolo ali de uma flechinha, bem no cantinho. Beleza, pessoal? Então, pessoal, vocês viram ali como tirar a cópia de um documento. No caso aqui, um RG, que eu posso tirar a cópia dele, sem precisar tirar de dentro do plastiquinho ali, onde as duas faces saem do mesmo lado da folha. Galera, se essa dica foi útil para você, não esquece de deixar aquele like. Compartilhe com quem precisa saber esse tipo de informação. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações também, para não perder os próximos vídeos. E se você quiser conversar com a gente, tem as nossas redes sociais, arroba o cara da impressora lá no Instagram. Tem também o nosso site que está passando aqui embaixo. Acesse lá também, tem um blog com algumas dicas de impressoras lá. É isso daí, muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Um abraço para vocês, vejo vocês lá no próximo vídeo.